Olá para mais um dia do Advent of Code hoje dia 15 e então o nosso dia 15 chama-se zona de exclusão de sinalizadores e então resumidamente nós basicamente temos como entrada uma lista de sensores e as suas coordenadas e o seu beacon mais próximo portanto sinalizador que está mais próximo dele sendo que nós estamos dentro de uns túneis subterrâneos e temos um conjunto de sensores para tentar detectar qual é o sinalizador que está a emitir o sinal de emergência e então aquilo que nós temos como ponto de entrada são os sensores e o seu beacon mais próximo o sinalizador mais próximo as distâncias para ver qual é o sinalizador mais próximo as distâncias são em distância de manhattan ou seja a distância vertical mais a distância horizontal em vez de ser a distância euclidiana que estamos habituados e aquele exemplo acima dá-nos mais ou menos este mapa que tem os os S de sinalizadores e os B de os S de sensores e os B de sinalizadores de beacons e aquilo que nós sabemos é que se um sensor identifica qual é o seu sinalizador mais próximo significa que existe uma área dentro da qual não existe nenhum nenhum outro beacon ele se o mais próximo é este neste caso o sinalizador S está aqui no meio desta área de cardinais o B é o beacon mais próximo significa que dentro desta área toda dentro desta área que tem a distância de manhattan de S para B ou menor dentro desta área não existe nenhum outro beacon o enunciado também nos diz que não existe situações de empate e então aquilo que nós temos que descobrir para a primeira parte é considerando apenas uma única linha temos que saber quantas destas posições não podem conter um sinalizador ou seja não podem conter um sinalizador todas aquelas posições com o cardinal porque são estão dentro da área de exclusão em que só pode haver um beacons e então aquilo que a solução que fizemos como sempre tratar o input e depois chamar uma função find coverage para aquela linha Y em que em que vemos então quais são os pontos que já estão cobertos por algum sensor então para fazer este parsing put fazemos como sempre o é um split por por linhas desta vez usamos uma forma um pouco mais inteligente de fazer o scan existe este S scan F que para uma determinada string ele procura por este padrão e então as conversões para inteiros são muito mais rápidas feitas assim desta forma então temos como resultado uma lista de sensores e cada sensor tem a sua própria posição e a posição do bico sendo que este P é apenas um ponto de coordenadas X e Y uma vez tendo os sensores vamos tentar encontrar esses sensores para uma determinada linha Y portanto no caso do exemplo é essa linha Y é aqui Y igual a 10 mas no nosso caso temos de calcular a Y igual a 2 milhões logo aqui 2 milhões é um número bastante grande isso indica-nos que vamos ter alguns problemas mais à frente mas para este find coverage então aquilo que encontramos é poderíamos fazer um slice ou um array que tinha todas as posições tinha sei lá 2 milhões de posições mas talvez a forma mais inteligente seja guardar um dicionário um set um mapa de inteiro para qualquer coisa em que as chaves são os pontos X que nós vemos naquela linha então aquilo que fazemos é por cada um dos sensores vamos encontrar a sua distância de Manhattan sendo que a distância de Manhattan se calcula com a diferença absoluta das posições X e das posições Y dos dois pontos então tendo esta distância de Manhattan temos a distância do sensor ao bico então o que nós queremos é tudo o que for inferior a essa distância sobre a linha Y vamos marcar como visto então para isso temos a distância vertical desde o bico até ao bico até ao a linha que nós estamos a considerar depois temos a distância em X que é o resto da distância que nos faltam e então aquilo que nós vamos fazer é usando esse resto da distância vamos percorrer na linha Y desde a esquerda da coordenada X do sensor então vamos marcar todos esses pontos como como tendo um bico como não tendo um bico portanto o coverage é igual a true lembrar que aqui precisamos de verificar se esse bico está em cima da linha ou não antes de marcar e depois a solução é apenas o tamanho desse sensor desse desse dicionário desse mapa coverage a parte 2 não é muito mais complexa mas sim mas é então o que é que nós temos que fazer agora aquilo que nos diz é que nós vamos desta vez em vez de procurar numa dimensão não apenas em vez de procurar numa linha vamos procurar em todo o espaço bidimensional mas vamos sabemos que o bico em que nós pretendemos está limitado a um x y entre 0 e 4 milhões e então limitando esse espaço de procura aquilo que temos de encontrar é qual é o único ponto que não está coberto por nenhuma daquelas por nenhum daqueles sim sensores no exemplo que nós temos este 1411 danos aquelas danos no exemplo que nós temos se limitarmos a pesquisa um máximo de 20 em vez de 4 milhões temos as coordenadas 14 e 11 x igual a 14 e igual a 11 que é o único ponto que não está coberto por nenhum sensor então multiplicando x por 4 milhões e e somando o y temos a solução que nós procuramos então aqui na parte 2 temos então o parque input é igual mas agora temos um fine coverage em duas dimensões e temos um lado máximo um site máximo no caso do input do input completo é quatro milhões então o que é que significa isto inicialmente inicialmente aquilo que eu comecei por fazer foi procurar por todos os pontos entre 0 e 4 milhões nas duas dimensões ou seja fazer um for de x e de y de 0 a 4 milhões mas rapidamente se viu que isso a complexidade disso é demasiado grande e estaríamos aqui vários meses para encontrar a solução então depois de procurar um pouco chegamos a cheguei a conclusão que a forma mais fácil de encontrar se o ponto é único significa que ele está junto a uma das fronteiras então em vez de procurar todos os pontos no espaço vamos andar sobre as linhas que compõem a fronteira dessa área ou seja pegando na novamente vamos andar na fronteira de todos os sensores pegamos nessa distância de Manhattan e vamos começar num ponto sobre a fronteira então e como o ponto está fora da fronteira o ponto não pode estar dentro da fronteira vamos considerar a distância de Manhattan desse sensor ao seu beacon mais um e vamos começar num ponto que está no topo dessa fronteira ou seja se olharmos aqui para este exemplo vamos considerar temos aqui a fronteira temos o ponto S a área do ponto S todos estes cardinais e a fronteira é este vamos andar sobre estes cardinais mas como é fora da fronteira vamos começar por este ponto aqui depois por este ponto aqui e por aí fora ou seja vamos começar num ponto ponto que esteja imediatamente acima da na coordenada X mas à distância de Manhattan para cima e para fazer isso criamos um ponto P que vai estar na mesma posição X mas numa posição Y à distância de Manhattan para cima para quem viu a live havia aqui um pequeno erro estava mais em vez de menos e mais não é o ponto em cima é o ponto em baixo e foi foi esse o problema mas então começando no ponto em cima vamos verificar todos os pontos na distância de Manhattan ou seja vamos andar uma distância de Manhattan é este e é o que significa vamos andar uma distância de Manhattan sobre uma das fronteiras e vamos andar na direção para baixo e para a direita ou seja andar nesta distância nesta distância aqui em cima à direita depois aquilo e aquilo que fazemos nesta fronteira é verificamos se ele está dentro daqueles limites ou seja o X entre 0 e 4 milhões e o Y entre 0 e 4 milhões se ele não estiver dentro dessa fronteira continuamos e depois aquilo que fazemos é verificar se o ponto está dentro daquela fronteira máxima vamos verificar se esse ponto está dentro de alguma alguma dos outros das outras coberturas dos outros sensores o que é que isto significa que por cada um dos sensores vamos verificar se a distância de Manhattan alguma das distâncias de Manhattan do ponto onde nós estamos a considerar é menor do que a distância de Manhattan de um determinado sensor ao seu beacon se alguma distância dessas for menor significa que eu ok eu não estou na área de cobertura do sensor original que eu estava com a verificar mas eu estou na área de cobertura de outro sensor então ele retorna true porque está dentro de qualquer um se ele percorrer todos os sensores e não estiver em nenhuma área de cobertura significa então que é o ponto que eu quero e aqui retorna false ou seja se eu alguma vez retornar false eu vou sair da função com com a solução bom então caso eu não caso ele esteja dentro de algum deles ou seja caso não seja o ponto solução vou andar na fronteira a fronteira em cima e para a direita significa que eu vou avançar uma coordenada no X e vou avançar uma coordenada no Y ao mesmo tempo depois troco de fronteira ando novamente toda a fronteira que tem uma dimensão da distância de Manhattan faço as mesmas verificações verifique se ele está dentro de alguma e depois ando mas desta vez diminuindo o X ou seja indo para a esquerda e subindo o Y indo para baixo mesma coisa na outra fronteira que é a fronteira de baixo em baixo à esquerda ou seja eu vou subindo e vou andando para a esquerda e depois vou subindo e andando para a direita então vendo cada um destes lados é garantido que eu vou encontrar o o ponto que não faz parte de nenhuma das áreas de exclusão e esta foi a parte 2 esta foi a solução do dia 15 se se gostaram ajudem passem a palavra a quem mais precisar façam aquelas coisas aqueles likes e aquelas subscrições que ajudam esta mensagem a se chegar a mais alguém e da minha parte obrigado por terem assistido e até ao próximo dia